E olha só galera, agora a gente está aqui com o Huawei Mate 10 Pro, ou Mate 10 Pro, se você mora no Brasil, que é o novo top de linha da marca. Ele vem com algumas atualizações de hardware e também de câmera. Agora com o novo processador Kirin 970, ele tem inteligência artificial para entender quais aplicativos você mais usa. Então, por exemplo, se você costuma jogar, o celular vai entender essa informação e conforme você iniciar os seus joguinhos, ele simplesmente vai mudar para o jogo desejado, priorizando o game e deixando menos recurso para as outras tarefas, então melhorando a sua performance naquela aplicação. E outra atualização que a marca fez, aproveitando a inteligência artificial, foi na câmera também, para detectar quando você está fotografando pessoas, quando você está mexendo em texto ou em outros objetos. Então se você focar num gatinho, ele vai mostrar um ícone de gatinho para você saber o que você está fotografando e também para você poder usar efeitos exclusivos para aquele tipo de foto, tá bom? E a questão aqui é que você pode, conforme outras marcas têm pensado, em fazer fotos mais profissionais. Então com pessoas em primeiro plano em destaque mais focadas e o restante desfocado, ou seja, com aquele efeito de embaçado, dando esse efeito de profundidade bem legal nas fotos. A marca também atualizou aqui com proteção IP67, para você poder molhar o seu celular, bagunçar, jogar ele na praia aí tranquilo. E também tivemos atualizações na questão das especificações de memória e armazenamento. Então a gente tem combinação de 6 GB aqui com 128 GB de armazenamento. Então 6 GB de RAM e 128, ou tem também com 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. A marca também implementou aqui um sistema de carregamento super rápido, tá bom? E a bateria é de 4000 mAh, garantindo, segundo a Huawei, até 25 horas de uso para filmes. Então você pode assistir 25 horas de filmes consecutivos sem acabar a sua bateria, pelo menos é o que a marca promete. Outro destaque na câmera é a abertura, que é de 0.95 até 1.6, garantindo fotos incrivelmente claras, algo possível pelas lentes da Leica. Ok? Então como a gente pode ver aqui nas imagens, até mesmo em ambientes mais escuros, ela consegue pegar os detalhes com nitidez. Então um bom trabalho da marca aqui. Agora eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam desse novo top de linha da Huawei? De tal de contas, será que ele está conseguindo bater de frente com os seus concorrentes? O que vocês acharam desse novo aspecto da tela, que é essa proporção 18x9? É uma tendência legal? A marca, obviamente, não introduziu aqui o conceito de tela cheia. Pode ver que as bordas não estão ocupadas. Então é algo que muda aí em relação aos concorrentes. Mas isso é bom ou ruim? Então deixe seu comentário aí, claro. Deixe também seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esquece de continuar acompanhando aqui a gente na CIES 2018, tanto no YouTube quanto no nosso site. Muito obrigado e até a próxima!